Para mim, ter 50 anos é ter um sonho realizado, porque eu consegui chegar até este momento e pretendo chegar até muito mais. Mas, enquanto isso, a gente vai levando a vida com alegria, vai levando a vida com muita satisfação, vai levando a vida com muito entusiasmo. Para mim, ter 50 anos é viver uma outra vida. Ter 50 anos é ter a maturidade suficiente para entender que todas as experiências já vivenciadas fazem parte da nossa história e simplesmente ver no futuro grandes possibilidades, porque agora a gente já sente mais seguro sobre todas as coisas que a gente pode passar. É quando todas as bagagens que você tem ao longo do tempo, você joga para fora. Você fica mais leve, você consegue olhar a vida de outra forma, sem peso.